A CIDADE NO BRASIL 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 Palavras, palavras, palavras... Eu era muito ligada a essas... Lúcia, às bailarinas do Fantástico. E vivia ali como se eu fosse ainda bailarina. Aí a Marisa Rajagabal inventou um quadro que entrava, não sei se eram cinco, dez minutos, que eram monólogos sobre o cotidiano de uma mulher. Eu fui a primeira atriz a fazer essas vinhetas do Fantástico. Durante muito tempo eu fiz. Já que a brevidade é a alma da sabedoria, serei breve. O mundo todo é um palco. Todos os homens e mulheres são artistas, têm todas suas entradas e saídas e representam numerosos papéis. Um homem pode sorrir, sorrir e ser um patife. Pobre daquele que depende dos favores dos poderosos. Mas pobre da cabeça que usa uma coroa. Dê a todos os teus ouvidos, mas a poucos tua voz. A consciência faz de todos covardes. Façamos como os comerciantes. Mostremos primeiro nossas piores mercadorias e depois, então, as melhores. A maior parte de uma amizade é fingimento. A maior parte do amor é loucura. Que ele é louco é verdade. É verdade que é uma pena e é uma pena que seja verdade. A dor que sinto é aguda, inteira, completa, como a violência do amor que a causa. Esses quadros do Fantástico, o Avancini dirigia. Era o Avancini quem dirigia. Havia outras pessoas que dirigiam também. Mas eu me lembro que eu gostava muito de fazer esses quadros, esses monólogos da Marisa. E era muito bom poder conversar com os autores. Assim, dar ideia para os autores. A gente tinha ideias juntas e ela concretizava. E eu fazia com o diretor. Todos sabem lidar com a dor, menos quem a sente. É mais fácil ensinar a vinte pessoas o que fazer do que ser uma das vinte a seguir estes ensinamentos. Os covardes morrem muitas vezes. Os valentes, uma só.